Um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News E galera, é o seguinte O Nubank deu mais uma opção para os seus 80 milhões de clientes E essa opção não é só para ajudar o cliente segundo o Nubank Mas sim para o Nubank ganhar mais dinheiro E aí, contrapartida de segundo na opção deles Quer dizer, no dizer deles Ele ajuda o cliente, mas também ele ganha bastante dinheiro E aí, essa nova opção que é saldo garantido via o limite do seu cartão de crédito É um pouco diferente porque eu vou te explicar para você durante o decorrer do vídeo Você vai entender conforme eu vou te ver falando no decorrer do vídeo Porque inclusive eu estou dentro do site oficial do Nubank Sobre este assunto Adicionar o limite no seu saldo via seu cartão de crédito Olha, é uma nova opção Em que o cliente tem, nesse caso Ah, eu quero ter dinheiro mesmo aqui para eu movimentar grana E aí, tem essa nova opção Ao invés de você ter aquela simples opção de enviar um Pix para uma outra pessoa que não seja o seu CPF Aí, nesse caso, você pode tirar qualquer limite que você tem no seu cartão Não importa qual o limite Se você tem limite mínimo ou limite máximo, você pode tirar todo ele e colocar no seu saldo da conta do Nubank E usar esse dinheiro para o que você quiser, ok? Então, existe aí uma pequena diferença entre envio de Pix com esse adicionar saldo na sua conta no Nubank Via limite do seu cartão de crédito, tá? Digamos que você tenha aí 200, 500, 600, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000 Não importa quanto você tem Quer passar para o saldo? Você consegue Mas preste bem atenção Que tem aí os seus pareceres que eu vou falar para você durante o decorrer do vídeo Só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível, se inscreva aí no canal, né? Clica no sininho para receber o novo vídeo Também deixa o seu like se você gostar do conteúdo Se tiver comentário, o seu comentário, a sua pergunta E bora, então, falar sobre este assunto Ler ali, te convido você para ler comigo E depois, se possível, fica comigo para a gente concluir o que nós lemos Vamos dar uma olhada? Como adicionar saldo na conta do Nubank usando o limite do cartão Nubank Se você está sem saldo na conta, mas tem limite disponível no cartão A opção de adicionar saldo na conta do Nubank pode te ajudar com isso Vamos lá, então descemos aqui Porque aqui são informações que não chegam no que nós queremos, né? Vamos lá O que é a opção de adicionar saldo na conta do Nubank? A opção de adicionar saldo na conta do Nubank permite que o cliente transforme um valor Que ele tem liberado com o limite do cartão em saldo em conta Ela pode ser uma boa alternativa quando você precisa pagar por um serviço E o prestador não aceita PIX Não tem saldo suficiente na conta Ou precisa fazer várias transações via PIX para diferentes pessoas, por exemplo Antes de confirmar a operação, é possível visualizar os juros, o número e o valor de parcela O valor principal IOF, custo efetivo total e o valor total Caso o saldo venha ser adicionado na conta Após concluir a operação, você poderá consultar as informações acima na fatura do seu cartão O limite do cartão é liberado conforme o pagamento das parcelas e da fatura Caso você queira liberar o seu limite mais rápido, é possível antecipar as parcelas Antes mesmo do fechamento da sua fatura Diretamente pelo aplicativo ou através do chat Também vale dizer que apenas o limite regular do seu cartão pode ser transformado em saldo na conta do Nubank Se você teve um aumento de limite usando o Nubank garantido Esse valor específico não poderá ser usado Importante, a opção de adicionar saldo na conta usando o limite do cartão É diferente do PIX no crédito, ok? Aquilo que eu falei para vocês, ó É diferente do PIX no crédito O PIX no crédito não permite, por exemplo, que o cliente faça um pagamento na função débito Se ele estiver sem saldo na conta Vamos lá Como adicionar saldo na conta do Nubank? Usando o limite do cartão Nubank Para adicionar saldo na sua conta do Nubank Usando o limite que você tem disponível no seu cartão do Nubank É só fazer o seguinte Na tela inicial do aplicativo do Nubank Toque em Depositar Em seguida clique em Adicionar saldo usando o limite do cartão Você será direcionado para a alternativa escolhida E a partir daí concluir a transação Como você viu, é diferente do envio de PIX via limite do cartão de crédito Porque quando você vai enviar um PIX via limite do cartão de crédito Não pode ser para o seu próprio CPF Você tem que enviar para um outro CPF ou CNPJ Não é isso? Então, só que você adicionar saldo na sua conta Nubank Via limite do seu cartão de crédito Você pode fazer conforme você está vendo Aqui nessa informação que eu mostrei para vocês Dentro do site do Nubank E aí o que ele também quis dizer é o seguinte Tem que ser o limite que o Nubank lhe deu Ou seja, aquele limite que você coloca Aquele valor que você coloca em investimento Para virar limite de crédito Esse não serve Só serve aquele limite de crédito Mesmo que você foi aprovado no X O limite X que você foi aprovado E se ele ainda estiver disponível Você pode colocar ele em saldo Se você tiver usado ele em compras Você não vai poder colocar Porque o seu cartão não tem ainda limite Ou seja, você não pagou a fatura O seu limite não estornou Então depois que você pagar a fatura De outras compras que você fez fora Que estornar o limite Que o seu limite estiver ali no cartão Aí você pode adicionar ele ao seu saldo Aí vocês viram o seguinte Que tem juros, IOF E aí os juros é conforme o dia Que pode chegar a 8,55% ao mês O que isso quer dizer? Vai depender da data Do fechamento da sua fatura E aí digamos que a sua fatura Fecha no dia Todo dia 10 de cada mês E aí você faz no dia 11 Então você vai pagar Ela inteira Ou seja, os 8,55% de juros inteiros Conforme mais próximo está para o fechamento Da sua fatura Menor vai ser os juros E também o IOF É em cima do valor total Que você está fazendo Aquela transferência do limite Não dos juros Mas sim do total Se você fazer transferência de mil reais Por exemplo Do limite do seu cartão de crédito Para o seu saldo da conta Nubank Vai ser o IOF Em cima daqueles mil reais Então está aí galera É, de repente Não é uma boa opção Porque 8% É o juros bem altíssimo Seria melhor você cadastrar O seu cartão Numa carteira digital Principalmente no mercado pago Ou no RecargaPay Que no RecargaPay é 3,49% E pronto Zé Fni Não incide mais IOF Não incide em nada E no mercado pago É 3,99% Também não incide IOF Não incide em nada É 3,99% E Zé Fni No PicPay é um pouco mais caro É 4,99% Mas também não incide em IOF Nem nada Versus nada Só que aí você não tem a opção De você colocar saldo No seu próprio CPF Ok? Você tem que sempre fazer a transferência Mas aí nesse caso Se você estiver precisando De dinheiro ali No seu saldo E aí você não tem outra maneira Não tem outro jeito mesmo Você tem que fazer isso Aí você lança a mão Lembrando que o juro é bem alto Que é 8,55% ao mês E vai diminuindo Conforme vai chegando mais próximo Ao fechamento da sua fatura Espero ter ajudado você Muito obrigado por ter ficado Até o final do vídeo E o seguinte galera Se você tiver dúvida Eu posso deixar o link Dessas informações Lá na descrição Para você dar uma lida melhor Para você seguir o passo a passo Lembrando que o seguinte Poderá não estar ainda liberado Para você que estão começando Estou gravando hoje Dia 25 de janeiro De 2024 Eles começaram dia 24 de janeiro Então nesse caso Estão implementando Aos poucos A sua gama de 80 milhões De clientes Valeu galera Espera